Música O Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho, conhecido como E-Gestão, realizou hoje reunião técnica no Tribunal Superior do Trabalho. Na reunião, o comitê discutiu com os gestores do sistema nos 24 tribunais regionais do trabalho as ferramentas tecnológicas que devem ser desenvolvidas para abastecer a Justiça do Trabalho com informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade judiciária de primeiro e segundo graus. O sistema foi criado em 2008 com o objetivo de facilitar o acesso às informações dos TRTs do trabalho de uma forma integrada. De acordo com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que coordena as ações do comitê, ministro Barros Levenhagen, o E-Gestão é fundamental porque permite, por exemplo, cruzar dados que relacionem a produtividade de um tribunal com o número de servidores e a emissão de relatórios sobre diversas áreas. Ao assumir a Corregedoria-Geral, eu me deparei com o fato de que as informações eram de tal magnitude que os tribunais regionais talvez não estivessem em condições, como efetivamente não estavam, de atender todas essas informações. Por isso, eu sugeri que fizéssemos uma implantação modular do E-Gestão, dando um enfoque prioritário ao segundo grau, para facilitar o trabalho da Corregedoria-Geral, sem prejuízo de que fossem alimentados os dados do primeiro grau para as correções dos corregidores regionais.